Vinda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for É, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor Coisa linda, vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está Linda, feito manhã, feito chá de hortelã, feito ir para o mar Linda, assim, deitada, com a cara amassada, enrolando o acordar Coisa linda, vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está Ah, se a beleza mora no olhar No meu você chegou e resolveu ficar Pra fazer teu lar Pra fazer teu lar Coisa linda, vou pra onde você está Vou pra onde você está Jack Jack A CIDADE NO BRASIL